É, vai falando e vai saindo aqui. Depois eu mostro a imagem pra você. Dessa daqui. Eu vou fazer um teste nessa daqui. Essa daqui eu nunca usei com microfone, não. Bom, gente, eu sou o Sérgio. E seja muito bem-vindo a esse canal. Esse aqui é só um teste de câmera. Essa câmera é a câmera Insta 360. O One R S. É uma atualização da One R. É uma ótima opção pra você que quer fazer motovlog. Tá bom? Eu tô gravando aqui com meu capacete velhinho. Vou deixar as fotos aí pra vocês, pra você ver como é que tá. E com o microfone que eu mesmo fiz. Eu mesmo fiz esse microfone. Quero ver como é que fica ele nessa primeira gravação aqui, porque o bom da Insta, gente, dá pra você configurar o microfone e o volume, sabe? Esse tipo de coisa. Na GoPro que eu tinha, não tem esse sistema aqui. Na Insta já tem. Então, dá pra baixar mais o microfone, dá pra aumentar mais. Eu acho que é B.C. que falo, não sei se é isso mesmo, mas dá pra você configurar ela. Muito bacana esse tipo de coisa. Eu nunca vi isso. Espera aqui um pouquinho esse blusão sair. Tem esse ângulo de visão aqui, gente. Essa câmera aqui tem vários ângulos ângulos de visão aí diferente pra vocês verem aí. Como é que tá saindo aí? Será que tá pegando bem o painel? Eu não liguei a estabilização de imagem. Essa câmera é pra concorrer diretamente com a GoPro Hero 9 ou Hero 10. Essa câmera também, pra quem não conhece, ela tem outros módulos. Essa aqui é uma câmera com módulos, né? Ela é feita em módulos. Ela dá pra você encaixar três lentes nessa câmera aqui. Essa lente que eu tô usando é a 4K, a normal que ela vem, é a mais simples. É a mais simples dela. Então, tem a lente 4K, tem a lente 360, né? Por isso o nome da câmera. Se você quiser aquela imagem 360 graus, dá pra colocar nessa câmera aqui. Só que a lente é um pouco cara, gente. Não é tão baratinha, não. E tem a câmera de uma polegada que é feita pela Leica. Ou Leica. Não sei como é que se pronuncia correto, mas é feita por a Leica. Então, essas lentes, o kit dela, se você for comprar ela com o kit completo, ela vem. Se você quiser comprar só o básico, que vem com a lente 360, 360 não, a lente 4K, é a mais barata, tá bom? vocês sabem também que eu vendo essas câmeras. Eu tenho essa pra vender e tenho a GoPro Hero 4 Silver pra vender. Qualquer uma, eu vendo. É só entrar aqui nos comentários e deixar um contato. Eu sempre deixo aqui, quando eu lembro, né? Eu sempre falo isso. quando eu lembro, eu deixo... Deixa eu passar aqui esses carros. Quando eu lembro, eu sempre deixo aqui no... na descrição dos vídeos o meu telefone. Isso aqui é proibido, gente, mas eu tô fazendo. Com cuidado, mas eu tô fazendo. estamos gravando aqui Itabom da Serra. É onde eu moro. Quem acompanha o canal aí sabe que eu moro por aqui. E eu quero que vocês deixem no comentário aí, deixem no comentário como é que tá o áudio, o ângulo, o campo de visão. se tá satisfatório. Como é que tá aí pra vocês aí o resultado dessa câmera. Eu quero gravar com ela na BR pra ver como é que fica as imagens na BR. Por quê, Sérgio? Porque eu nunca fiz um teste com esse microfone aqui andando em alta velocidade com esse capacete em alta velocidade. A alta velocidade que eu falo é 120, 130, sabe? Esse tipo de coisa. Não é alta velocidade de 200 km por hora, não. não fui pra BR ainda porque a moto tá sem placa. Eu não gosto de andar com a moto sem placa. Saí só pra fazer esse vídeo aqui. Então, eu não gosto de andar. Tenho medo da polícia passar aqui e querer embaçar. Eu não sou daquelas pessoas que ficam argumentando muita coisa com a polícia. Não sei trocar muita ideia. Não sei pedir muita coisa. então, eu não sou desse tipo de pessoa não que sabe argumentar as coisas. Aqui, gente, é o pronto-socorro do antena. O pessoal fala muito mal desse pronto-socorro aqui. Pra você ter uma ideia aqui, se você vir coçando a cabeça, eu sempre brinco aqui. Se você tiver com piolho e encostar a cabeça aqui, os caras te dão uma bezetacil. Eu não sei por que, cara, mas aqui, o que eles dão pras pessoas aqui é bezetacil. Eles gostam de dar uma bezetacil. Qualquer probleminha, toma bezetacil. Eu não sei por que, mas essa é verdade. Aqui, gente, só um pouquinho de tabula seco eu estou dando uma voltinha aqui. A minha casa fica aqui embaixo, aqui, do lado direito. De onde vocês estão vendo essas imagens. Então, fica aqui do lado direito. Esse bairro aqui, ó. O cara que eu estou achando nessa moto diferente aqui, é esse pisca, meu. Esse pisca faz um barulhinho como se fosse como se fosse o pisca de carro. Então, é difícil a gente esquecer ele ligado. Muito bom isso aqui, cara. É a primeira moto que eu tenho que faz esse barulho. Então, você entra e é difícil você esquecer o pisca ligado. Estou com a Dafra NH 190. Muitas pessoas não conhecem essa moto ainda. Muitas. Teve um colega meu que pensou que isso aqui era a Honda. fala, não, pô, isso aqui é da Dafra. Acha a bonita moto e pensa que é da Honda. Tem aquela coisa, né, de... quem faz moto bonita é Honda e Yamaha. Muita gente não conhece essa moto ainda. Essa moto no outro vídeo que eu coloquei, ela... Eu até comentei que um... Eu não comentei na verdade as primeiras impressões que o bidon dessa moto é um pouco mais larga do que da Interceptor. Ela é um pouco mais larga, não é estreito, um bidon que você fica com o braço mais um pouco aberto. Deixa eu passar esse caminhãozinho aqui. Fico andando devagarinho para poder falar com vocês e acabo me esquecendo aqui da... da rua. Aqui, esse barulhinho que faz... Não sei se vocês dá para ser escutado aí com a câmera, né, mas a gente andando, a gente escuta o barulho da seta, então não tem como deixar ela ligada por muito tempo. Isso é muito bom, eu gosto muito desse sistema que a Sim fez nessa moto. Devia ter isso aqui em todas as motos, cara, isso aqui é um sistema até de segurança que eu falo de moto, quando você está mudando de moto. Você não deixa a seta ligada. Isso é muito bom. Então é só isso mesmo. Vídeo, deixe seu comentário. Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, assim, se Deus permitir. Tchau, tchau, gente. Agora eu vou almoçar. Tchau. Tchau. Tchau.